Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje galera eu vim trazer aqui para vocês galera um GTA Sandris Motovlog, mas o seguinte galera é um GTA Sandris Motovlog sem braços, tá? É um GTA Sandris sem motos e braços, tá? Então eu vou estar mostrando esse GTA completo aqui para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, já vai de voadeira nesse like, deixa o seu like para estar ajudando o nosso canal vou estar deixando o link desse GTA Sandris no comentário fixado para quem quiser baixar esse GTA, tá? Então bora com tudo, bora fazer vídeo aqui para o canal, tá? E estamos aqui com essa moto, esse GTA tem várias motos, muitas skins, muitos mods e carros brasileiros também, tá? Ele já vem muito completo, vem com 6 favelas e tudo mais, tá galera? Então tá bem completo, bora com tudo então, vou estar mostrando esse GTA para vocês e galera, se você é novo aqui no canal, chegou agora, que é o de paraquedas eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Assim vai estar me ajudando e fortalecendo o canal cada dia mais, tá? Primeiramente vou estar mostrando as motos aqui para vocês, tá? Todas as motos, tudo que tem no jogo em si, carro de polícia, tem carro brasileiro, tem carro de bombeiro tem tudo galera, tem muita coisa esse GTA, tá? Bora mostrar então um pouco, já que a gente não vai ficar com muita enrolação galera a gente vai puxar aqui ó, e a gente vai estar olhando carros aqui, motos na verdade que aqui é um GTA Motovlog, a gente vai estar olhando aí as motos que tem para vocês, tá? Primeiramente tem essa moto que eu acabei de mostrar, né? Que é uma moto bem legal, aqui tem as motos do GTA Sandris, né? E eu vou mostrar de uma por uma aqui para vocês, tá? Porque tem muita moto legal no jogo A segunda moto é essa moto aqui, que é uma motinha, que é uma Phaser Oh, Phaser, ó, XJ6, insana, muito da hora Olha essa XJ6 galera, sem braço, tá? Lembra que esse GTA vem sem braço, tá galera, ó? Vem, todos vêm sem braço, tá? Isso é muito top, ó, vou puxar aqui no grau, ó Nossa, filho, tô andando, até voando, ó Cê tá doido, galera, é muito da hora mesmo esse GTA Ó, vou dar um salto ali, mortal ali, filho, segura, ó Eita preula, mano De XJ, filho, nós estamos daquele jeito E lembrando, galera, ele tem seis favelas, tem motos, tem tudo Tá muito da hora mesmo, vale a pena você conferir Eu tô aqui no deserto, como vocês viram agora, ó Já vamos de novo, ó Eita, Pablo Cai da moto, cai da XJ A XJ6 tá bem legal, vou levantar ela aqui para você Vou mostrar aqui, ó, aí, ó Olha aí, galera, como é que tá top essa XJ E a skin de Mandrake também, que vocês estão vendo A skin zona de Mandrake, tal, coisa muito insana Muito da hora, tá? Bora olhar mais, a gente vai tá olhando as motos Muito mais motos que tem Já olhamos algumas motos aqui, ó Essa XJ6 A gente tem vários outros tipos de moto, tá, galera? Não só essa Mas tem outros tipos de moto Como, por exemplo, essa outra moto aqui Que moto é essa? Tem como você colocar a câmera primeira pessoa, galera Aqui, por exemplo, ó E ver por cima Essa aqui é uma CB, tá, galera? Uma CB 1000, se eu não me engano Bem da hora, bem top também Tá? Só que a gente não vai tá pegando, porque é sem braço Né? Não tem braço nesse GTA Tem muita gente que gosta com braço Mas eu não sou muito chegado, assim Com braço, sem braço, tá? Mas é bem legal, ó Nossa, galera Muito da hora mesmo esse GTA, galera Vou dar um pulo ali Um salto mortal ali Fica nessa mão, ó Ave Maria, doido Segura, ó Quase pensei que eu não consegui subir, não, viu? Rapaz do céu Bora teleportar pra outro lugar Pra mostrar isso aqui pra vocês As cidades, por exemplo Eu vou mostrar aqui um negócio pra vocês, ó Eu vou lá na Grove Street Dê, mano Bora, bora, bora Pera, pera, pera Beleza Vamos parar aqui Tem vez que o mapa não obedece o que eu quero fazer Tamo aqui na Grove, né, mano? Beleza E a gente vai pra cá Eu vou triscar bem aqui, ó Vou lá na Grove Street Na Grove Street, galera É o seguinte, galera Tem favelas E tem tudo mais, tá, claro? Por exemplo, você está vendo aqui uma Uma favela insana aqui, ó Esse GTA tem Tá? Tem tudo muito modificado Muita coisa modificada no jogo Tá? Esse aqui na Grove Street Bem falando assim Mas é praticamente a Grove Street, né? É a Grove Street, mano Ó Cadê? É a Grove Street? Eu tô enganado? Eu tô enganado? Eu tô não Eu estou certo? Não sei, galera Acho que eu tô errado Deve que eu tô errado Tá Tem uma favela aqui Não é a Grove Street, não Mas Nós tá na Grove Street, né? Já mostrei as motos Eu vou mostrar mais Vou mostrar todas que tem logo aqui Pra vocês logo Pra resumir esse vídeo Pra não ficar enrolando Né, filho? Porque, pelo amor de Deus, ó Tem essa CB Tem essa aqui, ó Tem o 4.5 Tem a Sanchez E tem essa última aqui Que é a XRE E tem a Titan, tá, galera? A XRE tá bem legal, ó Olha essa XRE, galera Nossa, galera XRE zona insana Brabona demais Muito top também É a XRE Tem a Titan Tem várias motos aí E a gente tá no beco aqui, ó Na XRE insana Daquele modelão Esse GTA funciona pra PC Tanto pra PC Quanto pra Android, tá, galera? Tem muita gente que tem essa dúvida Eu acho que funciona pros dois Tá, cara? Então Esse GTA aqui não é meio Avisando isso logo antes Pra vocês Tem muita gente que fica Comentando sobre isso, tá? Olha, a favela que eu falei pra vocês Tá aqui, ó Toda completa Aqui no jogo aí, ó Na Grove Street Que tem uma favela insana E vocês tão vendo aí, ó Carros modificados e tudo mais Tem tudo aí no jogo, tá? Ó Eu já mostrei a XRE Vou mostrar outra coisa pra vocês A última moto que tem nesse GTA MotoVlog É essa moto aqui, galera Que é a Titan Mostrando por último a Titan Pra vocês aqui Igual essa aqui, ó Titanzinha do grau Insaninha Daquele modelão Titãzinha também Aí pra vocês aí também, tá? E pra resumir esse vídeo Pra gente dar uma finalizada Quase nesse vídeo, né? Tem aqui também, galera A mudança de skins, tá? Só não tá modificado o CJ E tem alguns personagens modificados Você pode estar trocando De personagens, tá? Lembrando que esse GTA Sandras Tem seis favelas, tá? Seis favelas, tá? Então tá bem legal aí, ó O cara aí Com a camisa da tropa da Turquia Tá ligado? Pegou aqui, ó Saiu capatando, filho Aí eu não tenho esse negócio não, filho Ó Nossa senhora Muito da hora, ó O GTA tá muito top Vale a pena aí você baixar, filho Ó Puxando no grau Arrebentando tudo, ó Nossa senhora E pessoal Se puder deixar o like Aí o pessoal que é do canal aí Tá? Quem puder deixar o like, gente Eu agradeço muito a vocês, tá? Isso me ajuda A ficar de pé Eu tô fazendo vídeo Todo dia aqui pra vocês Igual eu tô postando todos os dias Vídeos aqui no canal Esse GTA não vem só Com GTA Motovlog Mas como também Carros brasileiros, tá? Como por exemplo, galera Esse carro aqui Que vocês estão vendo, tá? Que é o carro aí Um Gol Um Golzinho muito bem personalizado Ó Aí ó Golzeira Daquele jeito, ó Golzinho insano Também tem Gol E tem tudo mais, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado Desse GTA, tá? Espero que vocês tenham Gostado dos vídeos aqui do canal Muito obrigado Quem assistiu Quem gostou Deixe seu like Não se esquece De se inscrever no canal Pra tá dando aquela força Lembra que tem como você Trabalhar de pizzaleiro também Tá, viu pessoal? Antes de finalizar o vídeo Muito obrigado Então é nóis Eu fui Até a próxima, galera Tchau